A gente vai começar a nossa receita aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é caramelizar a forma, tá? Vou colocar uma xícara de açúcar, vou colocar um pouco de água, misturar um pouco. Coloquei cerca de 50 ml aqui de água, não coloco muito não, tá? Só pra não ficar só o açúcar e dar aquele problema de queimar. Vou colocar duas colheres de vinagre branco, misturar aqui, e a gente vai levar lá pro fogão agora. Já estamos aqui no fogão, agora a gente não vai mexer mais, tá? A gente só mexe mesmo na parte de misturar o ingrediente, tá? Aí quando ele tiver aquela corzinha de guaraná, né? A gente tem que ficar de olho, porque ele pode queimar, ele pode ficar escuro e amargar, isso a gente não quer, né? Então a gente tem que ficar de olho aqui, quando ele ficar aquela corzinha de guaraná, a gente já desliga. Porque rapidinho, como ele já tá quente, como a calda já tá quente, ela pode queimar rápido, tá? Então, daqui a pouquinho eu retorno. Ó, já tirei aqui do forno, porque ele já escureceu, ó. Agora eu vou dar uma mexida aqui na forma, o caramelo, e nos lados também. No meio Assim Aqui 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 Vamos lá. Prontinho. Tá? Agora a gente vai deixar isso aqui reservado e a gente vai fazer as outras partes da nossa receita. Bom, pessoal, então vamos pra nossa outra parte aqui da nossa receita, que é a parte do bolo, tá? Então aqui a gente vai colocar o nosso leite, o nosso ovo, nosso açúcar, certo? A gente vai colocar aqui seis colheres de óleo. Seis, seis colheres de óleo. Vamos já misturar um pouquinho. Só pra dar uma agregada aqui. Vamos colocar agora seis colheres de chocolate em pó. Se vocês tiverem o chocolate, chocolate mesmo, né, que a gente caixa, caixinha, fica melhor ainda a receita. Agora a gente vai dar uma misturada aqui. Se quiser bater na batedeira, bater no liquidificador, tá? Eu tô batendo no fuê mesmo, porque é uma receita bem simples. Não tem necessidade de bater. Não tem necessidade de bater no liquidificador, não bater. Agora a gente vai botar a farinha aí aos poucos. Limpando aos poucos e vamos mexendo aqui com o nosso fuê. Fuê é o batedor de ovos, né? No interior a gente chama isso aqui de batedor de ovos. E agora a gente vai colocar o nosso fermento. São duas colheres, tá? E agora a gente mexe novamente. Bom, pessoal, tá vendo como fica a massa, ó? Aí fica umas bolinhas assim, é assim mesmo, tá? A gente vai pegar aqui a nossa forma caramelizada, a gente vai colocar essa massa de bolo aí. E agora a gente vai pegar aqui. Agora a gente vai pra parte aqui do pudim, tá? Vou colocar os ovos. Leite condensado. E o leite. E agora com o fuê mesmo a gente vai mexer até ficar homogêneo, tá? Pra ele comer aqui, ó. E agora com o fuê mesmo a gente vai mexer até ficar homogêneo. E aí, ó. 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 Bom, pessoal, ó. Bom, pessoal, ó como ficou. Agora a gente vai colocar na assadeira. Gente, ignorem o meu gato, tá? Que ele está miando aqui. Ó. Agora a gente vai colocar. A gente vai colocando assim, ó. Ele vai entrar... Por dentro. Tá vendo que ele vai entrar por dentro? Faz assim, ó. Certo? Bom, agora a gente vai levar isso aqui no forno, tá? No forno baixo por cerca de 40 minutos, por aí. Quando você colocar o garfo aqui e o palito sair no bolo, sair sem, tá sujo, é porque já tá bom, tá? Então eu vou deixar lá um tempo e depois eu retorno, porque a gente vai ter que tirar e deixar mais um tempinho. Pessoal, acabei de tirar do forno. Ó, vocês podem ver que eu dei uma furadinha ali. Saiu limpinho. Agora a gente vai colocar aqui, ó, numa assadeira com cerca de um dedo de água, mais ou menos. Tá? A gente vai voltar isso aqui ao forno. Eu vou colocar um papel alumínio em cima, tá? E a gente vai voltar no forno por uns 20 minutos, mais ou menos. Depois eu retorno pra mostrar. Papel alumínio e agora eu vou colocar no forno novamente por uns 20 minutos. Do forno, ficou 20 minutos. Agora eu vou esperar ele dar uma esfriada e a gente vai colocar na geladeira por uma hora, uma hora e meia, mais ou menos. Eu pus no congelador e ele ficou mais ou menos uma... Uns 40 minutos, meia hora. Agora eu vou desenformar aqui pra vocês verem. Ó, certo, vocês dão uma mexidinha. Aí. Deu uma... Uma quebradinha aqui na ponta. Deixa eu... Olha. Mas olha que bonito que fica. Então, eu passei a faca, mas... Olha só, gente. Vamos aqui, né? Depois a gente come. Olha que bonito. Olha só. Tá? Vou cortar aqui pra vocês verem. Tá? Fica super molhadinho. Olha isso. Bom, gente. A receita é essa. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Compartilhe o vídeo. Não se esqueça de se inscrever e de comentar também, tá? Um grande abraço e até a nossa próxima vídeo. Tchau. Tchau.